Música O Senhor que esteja convosco É uma ação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo, enquanto Jesus estava avalando as multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E acendendo a mão para os discípulos Jesus disse Eles, minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Queridos irmãos Padres Padre Ninho Padre Juarez Os três autoridades presentes As quais com o nome do pessoal do nosso prefeito municipal Prefeito André Queridos irmãos, queridos irmãs Que nos acompanham pela TV AMERICA Pela Rádio Ativa Pelo Facebook Pelo Instagram Nesse momento então Nós formamos uma grande família Ao redor do altar de Jesus Cristo E aos pés da nossa Padreira, Nossa Senhora do Carmo Este ano, 2020 A nossa festa da Padreira está sendo diferente Nos outros anos, ao longo deste dia, dia 16 de julho Nós tínhamos vários orados de missa Desde manhãzinha A igreja na nossa vasilha já estava repleta Repleta dos fiéis aqui nesta cidade Dos que aqui moram Repleta também de peregrinos, devotos de Nossa Senhora do Carmo Que vinham de outras cidades Para, nesse dia 16, estar aos pés da nossa Padreira, Nossa Senhora do Carmo Participar em missa, ouvir a palavra de Deus E também receber a Eucaristia As nossas missas eram repletas Infelizmente, esse ano, a nossa vasilha está vazia Nesse momento Nesse momento tão especial Que é a missa da Padreira No dia da Padreira Vocês, devotos de Nossa Senhora do Carmo Estão acompanhando Nas suas casas Nas suas residências Valorizando assim A nossa igreja doméstica A nossa igreja familiar Mas, graças a Deus Nós podemos realizar Mesmo com toda essa dificuldade Essa lei que nós estamos passando Nós podemos realizar o noveno De Nossa Senhora Esse dia 16 Esse dia de hoje Foi antecedido Por nove dias de preparação Ao nós podemos meditar a palavra de Deus Meditar o projeto da igreja Da Santa Evangelizadora da Igreja do Brasil Para o patrimônio de 2019 E 2023 E podemos também Fazer um bonito ato de louvor a Deus Pelas mãos de Maria Através das coroações Que aconteceram nesta novena Apresentada pelas nossas escolas E foi grande a participação Através dos meios de comunicação Da rádio Da página da Maróquia No Facebook e Instagram Uma grande multidão Pode rezar E acompanhar Mesmo nesse tempo difícil Nós vivemos um tempo difícil Mas, graças a Deus A nossa oração Não foi prejudicada Nós podemos rezar Nas nossas casas Acompanhando nos meios de comunicação Como também nós estamos fazendo aqui Nós estamos privados Da presença Física aqui no tempo Mas não privados Da presença de Deus E isso tem que encher Nosso coração de esperança Né? Porque nós podemos Entrar em contato com Deus Nós podemos falar com Deus E Deus também vem até nós E nesse tempo Da pandemia Nós tivemos que redescobrir Um novo jeito Uma nova maneira Ou valorizar ainda mais Aquele jeito Daquela maneira Que a gente já tinha Nas nossas orações Na nossa casa Nas nossas orações Na nossa família Acompanhando pelos meios de comunicação Mas Deus está nos desamparando E nós queremos Louvar a Deus Por isso Por essa presença Constante Na nossa vida E nesse grande ato De louvor Nós celebramos hoje então A festa De Nossa Senhora do Carmo Uma festa muito antiga Muito antiga Desde Da aparição De Nossa Senhora do Carmo A São Semana histórica No ano de 1251 Esta festa Ela é celebrada Na nossa igreja E aqui Na nossa cidade Desde o momento Que chegou Na primeira imagem De Nossa Senhora do Carmo Nosso povo Se reunia Para celebrar Essa agenda Importante E nós Estamos vivendo agora Esse tempo histórico Da pandemia Não poderíamos Não poderíamos Deixar De louvar a Deus Por ter nos dado Nossa Senhora do Carmo Esta festa De Nossa Senhora do Carmo Ela é ligada A um lugar O Carmo O nome Carmo É a redução Do nome Carmelo Carmelo Na Sagrada Escritura É o monte O monte No qual o profeta Ananias E os seus seguidores Os seus discípulos Venceram As falsas Dignidades Venceram A idolatria E esta festa Também Não é ligada Só ao Carmelo Que em hebraico Quer dizer Jardim Aliás Nossa Senhora do Carmo Significa O jardim Perfeito Aonde Deus Encontra A sua Morada Deus Encontrou Morada Na alma De Mariana De Nossa Senhora Por isso Ela pode ser Chamada Nossa Senhora Do Monte Carmelo Porque é o Jardim Perfeito Aonde Deus Abitou Habitou Tanto Que Deus Veio a esse Mundo Através Do Feito De Mariana Então Nossa Senhora Do Monte Carmelo Significa Também O jardim Que gerou Deus Para este Mundo Seu Filho Jesus Cristo Segunda Pessoa Da Santíssima Trindade E nesta Apareção De Nossa Senhora Ação Sinal Scott No ano De 1251 Nossa Senhora Entrega Ação Sinal O Escapulado Quando nós Falamos De Nossa Senhora Carmo Logo Vem A nossa Lente O Escapulado Nossa Senhora Carmo Entrega A Este Santo Como Um Sinal Um Sinal Da Sua Presença Um Sinal Do Seu Amor Um Sinal Do Seu Carimo O Escapulado O Escapulado Então Nos Recorda Que Como Marinha Nós Devemos Viver Em Comunhão Com Deus Levar Sobre Si Trazer O Seu Esforço Na Sua Veste O Escapulado Nos Recorda Isso Nós Estamos Em Comunhão Com Deus Por Isso Também A Entrega Do Escapulado Está Ligada A Promessa Da Salvação A Promessa Da Salvação O Escapulado Nos Lembra A Salvação A Salvação Concedida Por Deus A Sua Infinita Misericórdia E Graça Através Da Morte E Resolução Do Seu Filho Do Qual Nós Também Participamos O Escapulado É Um Sinal Da Salvação O Sinal De Pertência Quem Pertence A Deus É Salvo O Escapulado Que Maria Me Entrega A São Senhor Nos Tota Significa Isso E Grandes Santos Da Nossa Igreja Usaram Escapulado Não Só Os Santos Carmelitas Por Exemplo Santo Afonso Maria de Glória O Santo Doutor A Comunicação Dos Eletoristas Quando Fizeram A Exumação Do Seu Corpo Em Nápoles Depois De Um Tempo Que Ele Tinha Morrido Encontraram Tudo Já Destruído Da Sua Lua Mas O Escapulado Estava Em Tacto Ele Trazia O Escapulado São João Goso Santo Fundador Gostalizianos A Mesma Coisa Então Os Grandes Santos Que São Esses Que Estão Lindo De Deus Intercebem Por Nós Usar Este Grande Sinal Então O Escapulado É Um Sinal De Vida Na Graça A Graça A Misericórdia De Deus Mas É Também Um Sinal De Vida Simples É Um Sinal De Humilde É Sinal De Uma Vida De Serviço Porque Nós Conhecemos O Escapulado Pequeninho Que Nós Trazemos No Nosso Pescoço Né Ou O Maiorzinho Que É O Mais Intencional Que Também Trazemos Mas O Escapulado É O Hábito De Vida É O Hábito Do Serviço Então Maria Quando Entrega O Escapulado A São Senhor Nos Toque Nos Lembra Aquilo Que O Seu Filho Jesus Nos Tinha Dito Na Última Ceia Quando O Gesso De Lavar Os Pés Dos Discípulos Jesus Perguntou Vocês Compreenderam O Que Eu Acabei De Fazer Vocês Me Chamam De Mestre Senhor Vocês Não Estão Errados Porque Eu Sou Se Eu Que Sou Mestre Senhor Lá Vêm Os Pés De Vocês Vocês Também Devem Fazer Isso Daí Jesus Entrega O Mandamento Do Amor O Mandamento Do Amor Que Não É Do Sentimento Aérico Vazio Bairando No Parco Mas Encarnado No Serviço Na Doação Uma Vida Que Consegue Sair Do Ego Que Consegue Cuidar O Outro Que Consegue Cuidar A Necessidade Do Outro Que Consegue Desviar Parar O Seu Caminho Para Cuidar Do Outro Como O Bom Salário Dado Na Bárbola Que Jesus Um Dia Nos Contou Então Escapular É Sinal De Tudo Isso É Sinal De Uma Vida Com Deus É Sinal De Uma Vida Graça Mas É Sinal Também De Uma Vida No Hata De Uma Vida De Serviço De Uma Vida De Compaixão Porque Essa Foi A Vida De Maria A Vida De Maria Foi Tudo Isso Maria Nós Sabemos Que Foi Escolhida Por Deus A Graciada Por Deus Como Diz Como Diz O Márcio Gabriel Alegre A Tia Cheia De Graça O Senhor Está Contigo Tu És Bendita Entre As Mulheres Todos Esses Todos Esses Títulos Que O Próprio Deus Deu Mas Tudo Isso Se Maria Não Tivesse Encarnado O Serviço A Doação O Ser Discípula Do Seu Fim Tudo Isso Seria Vazio É O Evangelho É O Evangelho Que Nós Ouvimos Hoje Um Evangelho Que Quando A gente Ouve Pela Primeira Vez Ou As Vezes A gente Não Entende Muito Bem A Cena É Ação Jesus Está Dentro De Uma Casa Ensinando E Aquela Casa Está Cheia De Gente A Mãe De Jesus E Os Seus Parentes Cheio Querem Falar Com Jesus E Alguém De Lí Deve Ter Passado De Um Para O Outro De Um Para O Outro De Um Para O Outro Olha A Mãe Dele Está Lá Fora A Mãe Dele Está Lá Fora Quer Falar Com Ele E Chegou Até Jesus Que Estava Ali No Centro Da Casa E Essa Pessoa Que Estava Sentada E Disse Olha A Mãe Que Está Lá Fora Quer Falar Contigo E Jesus Diz Quem É Minha Mãe Quem São Os Meus Irmãos E Jesus Olhando E Volta Estendeu O Pão E Disse Assim Minha Mãe E Meus Irmãos São Aqueles Que Fazem A Vontade No Meu Pai E A Gente Pode Pensar Assim Será Que Jesus Descrediu O Homem Dele Nesse Momento Não De Jeito Em Nenhum Momento Jesus Descrediu A Sua Mãe Muito Pelo Contrado Na Cruz Quando Não Tinha Mais Nada Jesus Só Tinha Uma Preocupação A Sua Mãe E Nós Representados Pelo Disse Pelo Disse Pelo Disse Pelo Disse E Jesus Entrega A Sua Mãe A Disse E O Disse A Sua Mãe Então Um Gesto Que Mostra Que Jesus Sempre Deve Um Grande Carinho E Uma Grande Preocupação Pela Sua Mãe Como Todo Filho Jesus Era Humano Nós Confessamos Na Nossa Fé Verdadeiro Deus E Verdadeiro Homem E Como Homem Jesus Adou A Sua Mãe Jesus Quis Bem A Sua Mãe E Assim Também Nós Queremos Bem Porque Jesus Feito Dom A Sua Mãe A Toda A Humanidade A Lívia Então Nesse Momento Ela É Apontada Para Jesus Como Uma Seguidora Como Alguém Que Faz A Vontade De Deus Porque Quem Nesse mundo Fez A Vontade De Deus Mais Perfeitamente Do Que Maria Tanto Que No Anúncio Do Anjo Ela Pode Dizer Depois De Tudo Eis Aqui A Cera Do Senhor Faça-se Mim Segundo A Sua Palavra Segundo A Sua Vontade Então Maria Ela Nos Ensina A Fazer A Vontade De Deus Todo Aquele Que Faz A Vontade O Meu Pai É A Vontade Jesus Paga a família de Deus, porque sempre A família de Deus Porque é essa família que será salva É a família destinada a salvação É a vontade de Deus Que a gente tem que buscar cada dia De servir a vontade de Deus E muitas vezes é muito difícil De servir a vontade de Deus Quem pode dizer com clareza Que sabe a vontade de Deus A nossa vida Como que é difícil Nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão Ou nos momentos que a gente está passando Uma dificuldade Nos momentos que a gente não consegue chegar Na clareza A gente se pergunta como é a vontade de Deus E para saber a vontade de Deus É preciso intimidade com Deus Não tem outro jeito Se nós não temos intimidade com Deus Muito dificilmente a gente vai saber Basta olhar o exemplo De uma pessoa que tem dificuldade Um doente que está na cama há muito tempo Quando a gente vai visitar Uma pessoa sim Às vezes a pessoa não comunica Mas aquela pessoa que está limitando Ela salva Por um olhar Como pescar Por um gesto Ela salva a qualquer vontade com a outra Às vezes a gente chega E a gente observa Como que crie intimidade Um simples sinal Mas o que que faz Descobrir qualquer vontade do outro Que tem aquela grande dificuldade De comunicar A intimidade Está em todo dia Conhece Assim também nós com Deus Não é que Deus Cria dificuldade de comunicar A dificuldade está na gente De compreender De entender Né? Mas a partir do momento Que a gente cria essa intimidade com Deus Nós vamos Descobrando Nós vamos conduzindo a nossa vida Com mais segurança Com mais certeza Porque não está prevalecendo A nossa vontade Mas a vontade de Deus Na nossa vida E como que é bonito isso? Como que é bonito? E Maria nos ensina isso Uma jovem Cheia de planos Cheia de projetos Certamente Ali pequenos No seu mundo Né? Naquele bondinho de Nazaré Mas pra ela era grande Ela tem que abandonar Tudo isso Pra se colocar Nesse mal de Deus E por isso Ela pode cantar Grandes coisas Fez pra mim O Todo Poderoso Queridos irmãos Queridas irmãs Hoje Nós queremos Nosso olhar Para a Virgem Maria Senhora do Monte Carnela E pedir que ela também Nos ensine Nos ensine Para nós entrarmos Na escola de Jesus Para aprendermos O sentido E a direção Da nossa vida E como Maria Sejamos ouvintes Da Palavra de Deus E também Praticantes Da sua Ponta Hoje